Tô achando que eles vai brotar E o clima hoje tá tenso dentro da minha quebrada Tá propício, tô achando que eles vai brotar Hilux 4x4 pra assombrar a molecada Os verme de farda querem me matar O clima hoje tá tenso dentro da minha quebrada Tá propício, tô achando que eles vai brotar Hilux 4x4 pra assombrar a molecada Os verme de farda querem me matar Mas a gente é do sofrimento, sabe o procedimento Eu não tive outra escolha a não ser traficar Mas não é pra pagar de status nem pra ficar de argumento É pra uma melhora pra velhinha poder dar E quem sabe algum dia comprar um apartamento O café da manhã degustar caviar E pra quem desacreditou me desculpa mas só lamento Hoje do meu lado você não pode andar E aquele moleque que era vendedor de droga Tem a super tenebrosa pra acelerar Abandonou a peça o crime e se tornou MC da moda Turnei na Europa, 2M que tá E aquele moleque que era vendedor de droga Tem a super tenebrosa pra acelerar Abandonou a peça o crime e se tornou MC da moda Turnei na Europa, DJ Boy que tá E o clima hoje tá tecido dentro da minha quebrada Tá propício, tô achando que eles vai brotar Hilux 4x4 pra assombrar a molecada Os verme de farda querem me matar O clima hoje tá tenso dentro da minha quebrada Tá propício, tô achando que eles vai brotar Hilux 4x4 pra assombrar a molecada Os verme de farda querem me matar Mas a gente é do sofrimento, sabe o procedimento Eu não tive outra escolha a não ser traficar Mas não é pra pagar de status, nem pra ficar de argumento É pra uma melhora, pra velhinha poder dar E quem sabe algum dia comprar um apartamento Ou café da manhã, degustar caviar E pra quem desacreditou, me desculpa, mas só lamento Hoje do meu lado você não pode andar E aquele moleque que era vendedor de droga Tem a super tenebrosa pra acelerar Abandonou a peça, o crime se tornou MC da moda Turnei na Europa, 2M que tá E aquele moleque que era vendedor de droga Tem a super tenebrosa pra acelerar Abandonou a peça, o crime se tornou MC da moda Turnei na Europa, DJ Boy que tá 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 Turnei na Europa, DJ Boy que tá